Eita porra! O papo, o pato da Brooks, o cavalo da Ralph Lauren Eu comprei uma coleira, mas não vai estar em choque É que eu vou dar um rolê com o crocodilo da Lacoste De razão, de boladão, onde eu chego todos olha Nosso bonde é o mais querido, até os inimigos gosta Nós tá sempre bem vestido, sou jajadão de gripe De eco, de polo, play, Ralph Lauren e Brooks Mas não para por aí, tô sempre querendo mais Saudoso, puxa e beijoso, que o recalque tá demais Vou levando a vida a sério, sem querer causar tumulto Espetando a cobiça de plebó e vagabundo Caralho! Te vi fumar, de esquibolado e todo trajadão Uma preocupação a menos, tu não precisar da nó Colo, play, se é julgar, o dinheiro nós investe Nós se fala via rádio, o dinheiro que se é o BlackBerry De eco, de Ralph Lauren, esse é o nosso kit Amani, Vila, Romano e o papo da Bruxfield Por essa turma esperava, ficou com cara de cu Quando eu lancei na quebrada, a bolo do canguru Perfume, Ferrari, Black, na balada, fute de pau Sou os animais, exótico e sampaio e pano claro Isso sim que é verdade Vou sair e ter meu pólio Quando eu abo o pai da roupa, mano, parece um zoológio Quero deixar bem claro Normalmente eu não falo da minha vida Porque o pai eu acho que interesse Sempre foi a verdade Se meu pago faz da roupa, mano, parece um zoológio Para as vagabaras gringos Olha a guerra do amor É só, é só gringos pesados O canguru da sai do mal Vá, 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 aproveita o kit O papo da Bruxfield Mete a pó no pé de faixa O cavalo da Alpilar Meu guarda-roupé